É uma honra poder estar aqui, nesse momento, para prestar uma justa homenagem ao excelentíssimo doutor Tarsígio. Boa noite a todos os cidadãos e a todas as cidadãs de Cataguas. Ao saudar todos vocês, preço tributo à República e à Democracia, para assim também poder reconhecer e poder homenagear um grande líder. Que construiu em sua caminhada uma legítima nova ordem política para os destinos da vida pública da cidade de Cataguas. Estou falando do insubstituível Tarsígio Humberto Parreiras Henriquez, ou do nosso insubstituível doutor Tarsígio Henriquez, ou simplesmente do nosso insubstituível doutor Tarsígio. Como o povo sempre o chamava, referenciando suas magníficas benfeitorias. a cidade de Cataguas. Este nosso grande líder lutou por liberdade em um período cinzento vivido neste país, através de inúmeras frentes de batalha e após esse momento também lutou muito para alcançar as bênçãos dessa mesma liberdade conquistada. doutor Tarsígio Henriquez foi um visionário e também alcançou o progresso para a cidade de Cataguas e sua região, a zona da mata. Pela simples razão de amor a esta cidade e a sua gente, sempre através das necessidades do seu povo, pois é no homem simples que trabalha, no homem simples que sofre e no homem simples que sonha, é que se sabe que as grandes realizações de progresso de uma cidade devam ser construídas. Cataguases inteira, minha gente, se reuniu de vontade e de esperança para investir neste homem, com a responsabilidade de deixá-lo poder conduzir, na lei e na dignidade, os destinos e o rumo da nossa vida local. E este homem, grande benfeitor que foi, nunca nos decepcionou, sempre se balizando na paz, na tolerância, na solidariedade e na razão, que foram alguns dos seus instrumentos para a conquista do direito tão sonhado. Foram sempre tarefas inadiáveis, como inadiáveis também foram as superações definitivas dos atrasos e das ineficiências públicas encontradas em sua caminhada política. Nossa cidade mereceu a grande oportunidade de retomar o caminho do desenvolvimento pelas mãos de Tarcísio Henriquez. Um mesmo futuro é desejado no tempo presente, esperando ver em breve a nossa cidade ocupar novamente o lugar de destaque no cenário político-administrativo da região, sob o signo do diálogo e sob a conjunção das ideias, como o doutor Tarcísio sempre fez. Talvez com um novo tempo, ou com um novo tempo de novo, ou ainda reconstruindo um novo tempo, mesmo que todas essas ideias bem-sucedidas já tivessem sido utilizadas anteriormente por ele. Nosso líder, Tarcísio Henriquez, tinha a preocupação de reordenar institucionalmente o partido do PMDB, em Cataguases, com o sentimento de nunca tê-lo perdido de vista, e sim com a sensação de sempre estar reencontrando este grande partido a cada novo instante que se fizesse necessário. O doutor Tarcísio Henriquez propunha para a situação atual uma agenda de reconstruções, aproveitando a força sagrada da história deste partido em nossa cidade e em nosso país, podendo assim retomar solenemente o próprio destino de uma trajetória de sucesso e de vanguardas já construídas anteriormente. Seu propósito era o de que os políticos pudessem ouvir o povo, recebendo suas ideias e reivindicações, podendo redigir assim uma nova condição de debate público, enquanto se aproximava uma campanha eleitoral para a escolha dos destinos da nossa cidade, pois sabemos que há inúmeras razões para que haja um amor maior à nossa cidade que tanto necessita nessa atual fase de sua história. Nosso mestre, Tarcísio, sempre pensava no povo como soma de várias razões e virtudes que poderiam prevalecer para impor mais lucidez à história da nossa cidade. Através do doutor Tarcísio Henriquez, poderíamos restaurar o que precisasse ser restaurado, abandonando de vez o que deve ser abandonado e também construindo o que precisa ser construído. Foi assim durante toda a sua jornada política de grande homem público e de grande líder servidor. Durante muitas décadas, sobre o comando político do doutor Tarcísio, o progresso alcançado pelo povo de Cataguases inspirou a muitas pessoas poderem praticar a boa política tão necessária nos dias de hoje. Mais do que nunca, agora é que precisamos da lucidez e da coragem nos nossos esforços para esta nova construção, podendo vir de uma nova fase democrática e solidária para então superar a condição inominável de perda de um líder inconteste chamado Tarcísio Henriquez. Precisamos e temos que superar a perda da presença do nosso líder e também o vazio inerente a essa perda e toda a fuga da referência física do insubstituível doutor Tarcísio e de suas inseparáveis grandes ideias. Desde o dia 30 de janeiro de 2016, ficamos órfãos dessa liderança que considero ser uma instituição política de Cataguases. Além de passar a existir em nossa cidade um grande déficit de governança na política que pode refletir, senhoras e senhores, também como um enorme prejuízo ao patrimônio que possuímos e que, infelizmente, a partir dessa fatídica data, nos foi tirado. De um modo transcendental, o doutor Tarcísio, em minhas considerações, foi um vasto oceano de sabedorias com fontes inesgotáveis de saberes e conhecimentos que valorizavam o homem, a sociedade e os princípios que os conduzem principalmente no que diz respeito aos princípios morais que se fazem tão necessários aos políticos nos dias de hoje. Fazendo uma reflexão sobre esse grande mestre podemos dizer que, em vida, sua estima valia mais do que a sua celebridade sua consideração valia mais do que a sua fama e sua honra valia mais do que qualquer glória Obrigado, doutor Tarcísio Parreira Henriques o inesquecível representante de uma família maravilhosa Obrigado, doutor Tarcísio Henriques o incomparável líder político de um povo Obrigado, doutor Tarcísio o insubstituível cidadão que cumpriu sua missão com a sociedade e com o seu povo Ave, doutor Tarcísio Henriques Obrigado, doutor Tarcísio Obrigado, doutor Tarcísio Obrigado.